Uma barra de maconha, pedras brutas de crack e uma porção de cocaína. As drogas foram apreendidas após a polícia militar abordar uma motocicleta com dois ocupantes na Avenida Washington Luiz, no centro de Dom Cavate, nesta última sexta-feira. As drogas trazidas de Caratinga seriam levadas para governador Valadares. Na moto estavam dois indivíduos, ambos de 28 anos, que segundo a polícia, são oriundos de Caratinga. O policiamento rotineiro preventivo da cidade de Dom Cavate deparou com um veículo com dois indivíduos em atitude suspeita. De imediato, a polícia teve a iniciativa de abordá-los, que o foco principal no trabalho preventivo vem também as abordagens. Estavam numa motocicleta CB300R, de cor vermelha, e quando a polícia sinalizou para pará-los, o carona indicou para o condutor tipo que acelerar. Tentaram efetuar a fuga, mas o militar, o soldado Caetano, estava em direção, excelente motorista, a gente conseguiu lograr isso e abordá-los, mesmo com a tentativa de fuga numa moto de cilindrada considerável. De acordo com a polícia, durante a tentativa de fuga, o carona jogou um objeto que estava na cintura dele, e a princípio, os policiais desconfiaram ser uma arma. O soldado Christian conseguiu localizar. Enquanto eu fiquei fazendo a segurança dos militares da viatura, os demais militares, o soldado Caetano e o soldado Christian, abordaram os envolvidos aí, os autores aí na motocicleta, e conseguimos lograr êxito aí com a prisão dos dois, por estar trazendo drogas, no caso, um tablete de tamanho considerável, quase do tamanho de uma rapadura, de maconha, quatro pedras de tamanho também considerável de crack, e um tablete de cocaína já prensado, do tamanho de uma caixa de fósforo aí, só para ter noção de tamanho. Os envolvidos presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas foram encaminhados à delegacia de polícia civil de Caratinga. Também foram apreendidos dois celulares, além de uma quantia de 202 reais em dinheiro. A motocicleta em que eles estavam também foi apreendida. Sargento, em conversa com a polícia, eles chegaram a indicar para quem eles estariam levando essa droga? Essa situação é uma situação complexa, porque dificilmente eles vão indicar de quem comprou e para quem vai levar. Um dos autores alegou que a droga foi pega com autor desconhecido, que é notório falar que não conhece de quem pegou, mas estavam trazendo essa droga daqui da cidade de Caratinga e estavam levando para a cidade de Valadares. Já é a segunda vez que deparamos com a situação similar. Outra vez trabalhei na cidade de Bulgri, juntamente com os militares da cidade de Iapu, e a gente conseguiu lograr eles num tablete bem grande de craque. Estava vindo de Ipatinga para a cidade de Caratinga. Um dos autores alegou também que já é a segunda vez que faz essa rota. Segundo ele, ele ganharia 400 reais por esse trabalho. A pergunta que você tinha me feito a respeito do valor, segundo um dos autores, provavelmente deve ter ali aproximadamente 5 mil reais em drogas. Os dois já são conhecidos do meio policial e ficaram à disposição da Polícia Civil para as demais providências. Positivo, já são conhecidos sim. O soldado Caetano teve a iniciativa de pesquisar junto aos militares daqui da cidade de Caratinga, e inclusive ambos estavam presos pelo crime de tráfico de drogas, e novamente reincidente na situação do crime de tráfico de drogas. Mais uma resposta aí da Polícia Militar no combate ao tráfico, retirando essas drogas de circulação. Com certeza. Outra coisa importante é que a Polícia Militar não trabalha sem o apoio da sociedade. É fundamental a sociedade estar vendo situações complexas e estar informando a Polícia Militar para que a gente dê uma resposta à altura para ter um bom andamento na nossa segurança.